Salve família, antes de começar o vídeo já acompanha nós lá no Kawaii que nós tá publicando vídeos todo dia E já acompanha a gente também no Instagram Vambora, tamo junto Eu sei que cê quer Eu sei que cê quer As coisas nem sempre saem como você gosta Mas de mim tô gosta, tu amo uma foto Toda sonhadinha, bebê, dá uma volta Só uma putaria que o universo que gosta Tô de pé na serra que a banda toca Pra todo vocalista vai existir uma top Eu tô sempre esperto com amigo de copo Eu sempre vou correr pelo meu holoforte Eu tô sempre contando, sabe, a firma é forte Foi no fundo do bolso que eu fiz até o sorte Eu tô ficando rico, tu gosta ou não gosta Ontem tava de puma ou de dalacoche Bebê, você sempre pede mais Quer vir curtir a onda do pai Eu sei que cê quer Eu sei que cê quer Lógico que eu tô suave, números sempre subindo Sou bem Sem decepção recalcado, o universo que tá muito lento Nós realmente viemos de baixo, por isso ainda não sou visto Talento desperdiçado, igual artista de si Sempre falo de style, sinceramente uma celebridade Joga no ritmo, parte, deixa os cria à vontade Não me leve à maldade, tô em busca do meu áudio Quem sabe eu lanço uma nave, não me leve à maldade Com uma portuguesa linda, tirando a calcinha Não me leve à mal, tô de olho na sua amiga Faz tudo o que eu peço Essa danadinha Disse que não queria Era tudo mentir Baby